Música 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 Desculpa Meio que deixei minha voz de dedo Aparecei, sinto muito Você acordou cedo hoje, Nate É, é Eu prometi que eu iria ver o Eddie Hoje Agora, será que eu posso Descansar só um pouquinho e espero que eu acabei de acordar Eu ainda estou me recompondo e eu estou bem cansado Da última gravação Você vai pra casa dele? É, ele tem um novo jogo Que quer me mostrar Oh céus Eu não acredito, isso é tão emocionante A casa do Eddie Eu me pergunto Que tipo de casa ela é, de que cor Ela é e o que tem lá dentro Bem, ah Vai com calma antes de chegarmos lá Então vai ficar muito estranho isso Mas é, ele tem tudo Jogos, consoles, telescópios O Eddie vive em Breezy Hills Uuuuh Eu soube que a vizinhança de lá é bem rica Como você soube disso? Você acabou de sair de uma cápsula O que estamos esperando? Vamos ver o que o resto do pessoal faz Vive O povo rico Ok E agora nós temos que ir para a casa do Eddie Sejam bem-vindos a mais episódios de Yo-Kai Watch Eu queria muito falar isso Mas antes Deixa eu dar um bom dia pra minha mãe Está indo para a casa do Eddie Divirta-se Oh, obrigado mãe Mas só isso que você tinha pra falar? Ah, então tá Antes disso, na verdade Não, calma É ali Eu quero muito ver se eu posso Hum, eu não posso Eu acho que é só em Yo-Kai Watch 3 Que você pode Bem, enfim Pra casa do Eddie nós vamos Mas antes disso Nós temos que dar uma passada Na Timers & More Vocês vão entender porquê Acredita em mim Nós temos que ir pra lá antes E aqui estamos Na Timers & More Que como vocês já sabem Nós só vamos usar Para fazer upgrades No nosso Yo-Kai Watch Por que eu quero fazer Upgrades No nosso Yo-Kai Watch? Porque eu quero Poupar tempo Deste vídeo que vai ser enorme Eu já estou apostando nisso Para podermos ir adiantando a quest Para chegarmos na casa do Eddie Acredita em mim Confia na minha palavra Nós vamos precisar Do rank B do Yo-Kai Watch Aparentemente a porta dele É super mágica E só quem tem rank B Pode entrar lá Ou então é por causa da hierarquia Porque ele tem grana E a gente não Enfim Nós agora temos Três missões novamente Que seria derrotar Mais três Yo-Kais E não vai ser nenhum problema Eu vou mostrar pra vocês Exatamente onde fica cada local Porque aparentemente É muito difícil de encontrar No Google Na Wix Eu juro Se alguém tiver Uma imagem Do mapa todo De Springdale É... Com todas as localizações Um site Por favor Me manda Porque eu estou procurando isso Na mão Procurando a cidade toda Pelos locais Antes de começar os vídeos Para poder fazer tudo direitinho Na hora da gravação Mas está sendo muito complicado E está tomando muito tempo Então Por favor Alguém Se alguém tiver uma imagem De Springdale Com todas as localizações Eu serei muito grato Agora sim Vamos para A primeira localização Que fica na verdade Bem aqui perto É só descer a rua E nós vamos poder Duas localizações Na verdade São Eu não sei se eu deveria Estar falando isso agora É um pouco de spoiler Então melhor eu ir andando Normalmente Mas é o mesmo esquema de antes São meio que dungeons Você não vai encontrar isso No local normal Vai ser ou um beco Ou uma caverna Como ele falou Ou no próprio Na própria área de construção De Springdale Porém Como você já sabe Nós só podemos entrar lá A noite Como a Cube mesmo falou Então Eu vou ter que passar o dia Para isso Mas não vai ser para lá Que estaremos indo agora Nós iremos para a rua das flores Pois lá Eu não sei exatamente aonde Eu Dei uma Vista Bem por alto Quando eu fui para lá Porque eu queria muito Começar a gravar esse vídeo logo Eu já estou um dia Se eu postar E eu queria muito Poder gravar a tempo Então Eu sei mais ou menos Onde ele fica Fica na rua das flores Isso Eu não tenho dúvidas Mas Ah Liberties É Na fase da época Para que isso serve Eu espero que seja Para conquistar algum yokai Mas Por falar em conquistar yokais Talvez eu aproveite Essa situação Para Hum É Será que era um atalho Da rua das flores Mas eu não acho que seja Para ali Na verdade eu acho que seja Na rua das flores mesmo Não tem nenhum beco Por aqui Então Eu vou chutar que seja Dentro da rua das flores O beco É o que faz mais sentido Como o velhinho tinha dito Mas como eu ia dizendo Ah Calma Eu preciso me concentrar Ah Tem uma porta aqui Exatamente aqui Eu tenho certeza Uma escada Indo para baixo Então Exatamente Cadê aquele yokai Cadê aquele yokai Oh Oi Oi Droga Eu queria muito ver O que que acontecia Se eu caísse naquele bueiro Se era possível Provavelmente é Mas Ó Vamos ver se eu encontro ele agora Ele deve estar aqui nessa curva É Exatamente Meu Deus Ele está rodeado Eu consegui Eu não acredito Aí está a localização do Flumpy Ah Ele é bem parecido com o Burro Na verdade Só muda as cores Então É Talvez não seja o melhor Designer de personagens Que estava trabalhando na level 5 Não Brincadeira Cara O designer de personagens da level 5 É fantástico Mas É Pelo menos uma cópia Shine De um yokai Do que um pokémon chaveiro Mas É Eu acho que eu exagerei um pouco Usando o Waterfall Do Holy shit Na verdade não Esses burrus Têm bastante vida Eu achei que eu ia estar Exagerando demais Usando alguns Sortiments aqui Mas Aparentemente eles estão Balanciados para ter mais vida E Se bem que Ah Eu acho que nem preciso usar Os sortiments do Kayden Só mais um golpe Deve Só mais um golpe Deve fazer o trabalho aqui Muito obrigado Como a sanus É muito forte E bom Assim nós conseguimos Derrotar o nosso primeiro Yokai Da quest Para o rank B Agora faltam mais dois O outro nós vamos pegar Ah Ah Hum Sonic Charm Posso equipar isso depois Por hora Eu só tenho que Pegar yokai Como eu ia dizendo Nesse episódio Eu quero pegar Vários yokai Pelo menos Dois Em especifico Que eu tenho em mente Mas eu não sei se eu vou poder Pegá-las Mas enfim Vamos para a próxima Localização Do próximo yokai E para a próxima Localização Nós temos que ir Para aquelas montanhas Onde encontramos o Whisper Por que aquele cara de terra Não estava saindo da floresta Eu não sei mais Ah Bom Se você lembra muito bem Como que era O caminho Para poder encontrar o Whisper No início do jogo Você vai saber exatamente Para onde ir Nós temos esse templo Aqui na frente Que na verdade só sai Como ponto de referência Ah Na verdade Pera É por aqui Não Não é por aqui Ali é para o caminho do Whisper O caminho do Crank O Kai também Que eu pretendo mostrar Ainda nesse episódio Assim que eu sair dessa Parte da missão Então Virando a esquerda Nós vamos direto Para onde nós Lutamos contra aquele yokai Para poder recuperar O anel do bear E Aliás Da mãe do bear E Indo um pouquinho mais Para a esquerda Nós vamos encontrar Uma caixa roxa Eu não sabia disso Para falar a verdade Mas É nada demais Isso daqui Na verdade Eu vou acabar nunca usando Tem essa casa aqui Cara Tem O yokai por aqui Ou eu estou vendo coisas Opa Não Definitivamente não era aqui Que eu encontrei o yokai Mas eu não estou nem aí Na verdade eu estou Calma aí Será que é o que eu estou procurando Por favor Me diz que é o que eu estou procurando Não era o que eu estava procurando Mas é muito bem-vindo aqui Eu não me lembro o nome dele Foi o yokai que nós lutamos Quando ele estava protegendo Aquele selo Que falava Tudo que é seu é meu E tudo que é meu é meu É o pack pocket É um nome meio estranho Para o yokai Pocket Mas pelo menos não termina com o mon Enfim São três deles Talvez eu tenha a chance De capturá-los para mim Eu adoraria capturá-los para mim Para ser bem sincero Porque Holy shit Eu estou dando dano imoral neles Eu acho que eu consigo Pegá-los para mim Com a culpa E são do nosso lado Eles são de nível baixo E Eram três deles Então a chance de eu poder Pegá-los é bem alta Eu espero Porque eu quero muito Completar minha coleção Isso Pack pocket Seja bem-vindo à equipe Meu amigo Tudo que é meu É seu agora Oh Ops Eu me empolguei demais Eu não deixei ele falar Droga Tudo bem Aí está Nosso medalhão Eu estou muito ansioso para Eu espero Um dia poder comprar Um medalhão Verdadeiro E Colecionar medalhas de yokai Fazer unboxings E tudo mais Seria muito legal Então É Eu espero que alguma Eu acho que Me patrocinarem Me dar essas medalhas Para poder abrir Em troca do nome dela Enfim Eu não sei Por que eu estou falando Esse tipo de coisa Aqui Eu acabei de cuspir No meu microfone Mas se você Dê-me licença Se você cruzar para cá E atravessar essa ponte Nós vamos encontrar direto Um caminho escuro Que vai nos levar Para a caverna Onde iremos encontrar Na verdade Um puzzle Bem Chato Na verdade Não é chato Só se você não souber Mas eu sei Porque eu fiquei muito tempo Tentando resolver ele Para mostrar para vocês Então É Vocês vão me agradecer Por isso Agora Porque esse puzzle Oh shit Ai eu bati minha mão Mas Esse puzzle Não é difícil Só é chato De você descobrir Qual o caminho certo Se você não sabe de nada Mas Um minecart Abandonado Nate Vamos ver se você consegue Fazer ele andar Eu aposto Que esses três Vão te levar Para um monte De puzzles Esse não é O tipo de jogo Bem Talvez descobriram Um ponto de respawn Bem não é Esse tipo de jogo Vamos só ver O que podemos fazer aqui Eu gosto Como ele sai Da imersão Mas Bom Se você tentar Ver Interagir com esse minecart Ele não vai andar Nós Na verdade Não precisamos dele Para nada Para ser bem sincero Nem naquela alavanca Eu imagino Que isso daqui Seja alguma coisa Futura no jogo Ou algum tipo de Missão extra Side quest Eu não sei Mas O que você vai querer fazer É pegar aquele minecart Da direita Seguir até aqui É aquele Liadoni É o nome desse Yokai Que eu quero muito pegar E nós conseguimos O Blue Coin Maravilha Justo no episódio Que eu quero mostrar Para vocês O Krenkakai Então É Vocês vão ficar felizes Por isso Porque Eu não estou usando Um DS Como vocês já sabem Então Eu preciso dessas moedas Para poder Eu vou me aprofundar Mais na explicação do Krenkakai Em breve Por hora Vamos só torcer Para eu conseguir Pegar esse Liadoni Para mim Ele é um Yokai Muito Muito importante Que eu estou precisando Para não exatamente agora Mas para daqui a pouco Daqui a uns Três episódios Talvez Vocês vão ver Por que Uma pessoa comentou Dizendo que Eu não podia ter Uma Quer dizer Dizendo que eu já podia ter Uma fusão lendária De Yokais Eu já poderia ter Um Yokai lendário Porém Eu não posso Esse Liadoni É o caminho Para ele Ainda falta um pouco Ainda faltam Alguns outros Yokais Inclusive o Liadoni Porque eu ainda não peguei ele Mas eu espero pegar agora Isso vai mudar Nessa batalha Eu tenho certeza Na verdade eu espero que sim Eu vou deixar esse daqui Acelerado Para poder ir mais rápido Porque é só um hit Basicamente Que acaba com ele Isso que é legal Dois hits E por favor Liadoni Seja o seu meu lado Por favor Seja legal comigo Cara Eu te imploro Não custa nada Por favor Seja o seu meu lado Ah Droga Legal Não era nem para cá Que eu tinha que vir Eu só fui para lá Por causa do Liadoni Com certeza Bem Na verdade agora Eu estou me perguntando Para onde eu tenho que ir Exatamente Não é por aqui Eu estou perdido Não Eu não estou Por favor Vamos lá A gente vai pegar esse trilho Nós Já mexemos naquela alavanca Então Aquela alavanca Na verdade Como eu falei Aliás Eu não falei Eu fiquei distraído Ela muda a direção dos trilhos Então agora Quando nós pegarmos esse daqui Nós vamos para a direita Ao invés de ir para a esquerda A esquerda só tem uma caixa Você não quer ela Mas Ok Quem é você Vocês se continuarem aqui Vão descobrir o meu segredo Deem o fora Ok Se preparem para a batalha mais emocionante De Yokai Watch Até agora Um único Liadone Ele não tem Nada de mais Apenas um pouco mais de HP Do que os Liadones normais Mas mesmo assim Essa batalha É covardia Eu não sei nem por que Eles colocaram ela aqui Já que Não faz o menor sentido Cara Tem um Liadone Tem um Liadone aqui Protegendo sozinho Essa área Mas bem Isso foi uma surpresa Aquela coisa Não se atacou Do nada Aquele Yokai Disse sobre algum segredo Eu me pergunto O que é Oh Aquele Yokai Dropou alguma coisa Conseguimos O volante De Liadone Ok Eu me pergunto Para que serve Eu também Nate Porque nós não vamos usá-lo Para nada Mas Talvez Em breve Naquele próximo Minecart Que Já disse que ele está quebrado Mas Não podemos usar aquele volante Pelo menos não ainda Naquele Minecart Então Eu não sei o que a gente pode fazer Tudo o que eu quero É rezar Para eu conseguir pegar Algum desses dois Liadones Para mim Que o pistol Faça o seu trabalho Você acabou de matar ele Com o raid Eu queria muito saber Eu não faço a menor ideia Se ter a culpista Na equipe Muda alguma coisa Ou se é só Quer dizer Se é só ter ela Ou se ela precisa Estar no final da batalha Como a equipe principal Enfim Uh O Liadone Entrou para o nosso time Holy shit Bem no último Cara Era o último Liadone Que a gente ia enfrentar Com certeza Seja bem-vindo a equipe Cara Nossa Que sorte Era exatamente O que eu estava precisando Eu não quero nomear ele Deixa para lá E a Doni Venha para o meu Medallion E agora como vocês vão ver Eu vou poder completar Mais uma das tribos Que eu tenho E ainda não é o suficiente Para conseguirmos O Yokai Leandário Ainda faltam 3 outros O Yokai Que eu já sei como pegá-los Porém ainda nesse momento Da história Não vai ser suficiente Agora nós vamos querer Falar com esse Mad Mountain Hi-hai Hi-hai Ninguém pisa aqui No meu local de treino Se é minha permissão Eu iria destruir vocês Prepare-se Eu sou uma montanha Com o rosto feio Enfim Ele tem uma cueca Que lembra muito Daquele velho Aliás Do Mr... Eu me esqueci o nome Do cara Da Timers and More Enfim Vocês sabem De que eu estou falando E vocês sabem Muito bem De qual cueca Que eu estou falando Mas agora Nós vamos carregar O Spiritless Do Komasan E esperar que isso dê Um dano considerável É, deu Eu consegui ainda Pegar um pouco de dinheiro Maravilha Agora eu vou usar O Sotimates Do Kayden Que também Eu espero que dê algum dano Eles estão em modo de guarda Então talvez Não acabe com isso Ok, só um Tá em modo de guarda agora Então Talvez eu consiga matar Dois Com muita sorte Se queira Cuts Kayden Eu confio em você Nenhum, cara What the fuck Então tá O Palms of Fury Do Jibana Com certeza vai fazer O resto do trabalho aqui Enquanto ao Blaze Do Komasan Não Eu achei que ele fosse Derrotar Porque Ele ficou com um de HP É sério Cara, como que eu odeio Quando isso acontece Mas o Palms of Fury Agora eu vou fazer Conta do serviço Né, ele vai derrubar Dois de uma vez Exatamente Era só o que eu precisava Aquele ali não ia derrubar Ele ficou com um de HP também Eu não acredito Ele tá em modo de guarda Esse tempo todo Então por isso que eu não esperei Que ele fosse tomar muito dano Mas ele dá muito dano Enfim Agora que nós derrotamos Esse Mad Mountain Nós conseguimos Mais uma Missão Aliás Completamos a segunda missão Do Velhinho do Timers More Para o Rank B Você não tem mais nada O que fazer aqui Eu Quando tinha procurado Por esse lugar E descoberto Todos os puzzles Eu fiquei muito tempo aqui Descobri o que era pra fazer Depois disso Achando que tinha mais alguma coisa Mas na verdade Não tinha Enfim Na verdade Tem mais uma coisa Nessa caverna Mas não faz parte da quest Você vai se deparar Com essa porta de Rank C Que não tem absolutamente Nada de mais Só tem alguns Yo-Kai mais fortes aqui Que eventualmente Eu vou acabar voltando aqui Para pegar eles para mim E tem esse livro Que é muito bom Serious Life Mas Não tem nada de especial aqui Não tem nada de puzzle Não tem nada Só Esses Yo-Kai Um pouquinho mais fortes De Rank C Que eu não estou muito interessado agora Então eu vou apenas voltar para casa Aliás Oh shit Como assim? Eu não vi esse cara na minha frente What the fuck Ok Vamos acabar logo com essa batalha Talvez Hum Eu não sei se eles tem muita vida Eu poderia usar logo o Sultimate do Desbunha Mas eu não quero gastar o Sultimate dele Vem Como eu ia dizer Nós já terminamos Basicamente Esse foi O puzzle E nós pegamos já O que a gente precisava Para completar a quest Que era só Não pegar nada Na verdade A gente tinha que derrotar aquele Yo-Kai Como eu estava fazendo A minha primeira vez Eu fiquei tão Intrigado no puzzle Que eu me esqueci completamente Que o meu objetivo Era só Derrotar aquele Yo-Kai Então quando eu derrotei ele Eu fiquei horas Procurando Para o que eu tinha que fazer Para fazer aquele Minecraft andar Mas no final das contas Não era nada Enfim Agora Nós podemos voltar para casa E Esperarmos Ficar de noite Na verdade Tem um jeito De você Ficar de noite E eu vou mostrar Para vocês Enfim Vamos para a última quest Mas antes Eu disse para vocês Que mostraria Como funciona o Krank-A-Kai Nós vamos voltar Aqui onde nós Encontramos o Whisper No início do jogo E Iremos colocar Algumas moedas Na verdade Essas moedas Que nós encontramos São as moedas Que nós vamos colocar Tem dois jeitos De você ativar o Krank-A-Kai Com essas moedas Ou com a sua webcam do 3DS Para poder reconhecer O QR Code De qualquer produto De Yo-Kai Watch Que você compre Lá no Japão Eu não sei se eles ainda Vendem Mas pelo menos Na época Que era mais Mais Novidade O QR Code Do Krank-A-Kai Eles tinham Salgadinhos Biscoitos E tudo mais Até coisas Que não eram De Yo-Kai Watch Tinham Esses QR Codes Agora Você pode encontrar Todos eles na internet Se quiser Você só pode Ativá-los uma vez Se quer E você pode usar Três vezes por dia Como eu não tenho Uma webcam Para poder Aliás Eu não tenho o 3DS Para usar a webcam dele E registrar o QR Code Nós só temos a opção De usar essas moedas Que pelo menos É alguma coisa Né Nesses Krank-A-Kais Eu posso conseguir Tanto Yo-Kais raros Como Yo-Kais normais Como itens Como equipamentos Qualquer coisa Tá valendo Nós vamos apostar agora Essa Orange Coin E eu espero Conseguir pelo menos Um Yo-Kai Não precisa ser raro Eu só quero alguma coisa nova Um Yo-Kai novo Por favor Eu não faço ideia Do que significam as cores ainda Na verdade Isso daqui eu acho Que é algo comum Ok Eu tô feliz Esse livro é bom Mas eu queria um Yo-Kai Yo-Kai Então eu vou esperar Que essa moeda azul Seja a minha esperança Aqui Porque eu realmente Queria um Yo-Kai Para mostrar nesse vídeo Cara Seria muito legal Por favor Krank-A-Kai Ai Me diz que eu vou conseguir Um Yo-Kai Eu desisto Acredito nisso Só tinha duas moedas Tudo bem Vamos fingir que nada aconteceu Que eu estou muito feliz Por não ter mais moedas Krank-A-Kai E vamos para casa Pois assim eu vou poder mostrar Para vocês Como vocês fazem Para passar o tempo Tudo que você precisa fazer É vir para a sua cama E escolher Se você quer dormir Até ficar de noite Ou dormir Até o dia seguinte Nós vamos dormir agora Ah Eu não sei como Que o Nish Consegue dormir nessa posição E Ele nem sequer Ter que arrumar a cama Depois Porque ele não desfaz ela Ele não dorme Com cobertores Nem nada Ah Bom Agora está de noite Como vocês podem ver E nós vamos agora Então Para o último lugar Para terminarmos Essa quest Que nós temos que derrotar Um Yo-Kai Que eu esqueci o nome Na 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 área de construção De Spring Day Em Downtown E para isso Eu vou usar a minha bicicleta Para chegar até lá Porque He he A da azarela Yo-Kai Watch Ela é muito Nossa Quase que eu sou atropelado Ela é muito legal De controlar Cara Por mais que eu esteja usando Um Joystick E seja um pouco mais difícil Ou de banner Eu ainda não tenho como pegar Sua Tsuna Cara Em breve eu vou conseguir É Como eu ia dizendo Eu estou usando Joystick Então torna as coisas Um pouquinho mais difíceis De se controlar Não é o jeito Que você deveria Supostamente Usar O controle Do Yo-Kai Watch Mas É Nós usamos o que podemos Aqui Então Eu vou aprender A andar de bicicleta Nesse jogo Uma hora eu aprendo Basicamente Para você Encontrar O local Aliás Você não tem que encontrar O local nenhum Mas Para você chegar Na área de indústria Aqui De construção Para poder Ir até o Yo-Kai Você precisa Esperar ficar de noite Ou passar o tempo Porque senão Terá um funcionário Na entrada Dizendo que você Não pode entrar E Bom Agora eu não sei o caminho Ótimo É aquele Yo-Kai Bem ali na frente Eu preciso chegar Até ele Eu não tenho que andar Muito disso Eu sei Porque eu fiz esse caminho Eu só não me lembro Exatamente quais Quais eram os pulos Que eu tinha que dar Porque Cara Tudo isso daqui Parece muito igual Calma lá Eu vou lembrar E eu não vou cortar Esse vídeo Pelo menos Eu espero Ai meu Deus Deixa que eu não Vou cortar esse vídeo Tá Eu vou vir por aqui E Ah exatamente Aqui do lado Eu só tenho que passar Aqui debaixo Depois naquele Oxe Vocês não perceberam nada Eu não cortei a batalha Agora Eu vou passar com cuidado Aqui dessa vez Das últimas vezes Eu não sequer Nem me importei Com acessibilidade Em andar devagarinho Então eu caia toda hora Mas dessa vez Eu acho que eu Tenho que ser um pouquinho Mais cauteloso aqui Porque eu não quero Perder muito tempo Nessa área Principalmente porque Esse vídeo vai ser Enorme Eu não faço a menor ideia De quanto tempo Ele já tem Eu tô há muito tempo Já só gravando Procurando os locais E tudo mais Mais que eu já soubesse Naquela hora Mas Sim Você está olhando pra mim E quer que eu te Entretenha agora Ah Se você realmente Quer lutar Eu sinto muito Por você Esse é o mesmo Eukai que nós lutamos Naquela vez Que nós tínhamos Que proteger o selo Foi o primeiro Yokai Então As coisas estão se repetindo Um pouco aqui Já é o segundo Que aparece naquela época Mas Não é algo ruim Pra ser bem sincero Digo Eles são yokais Você eventualmente Vai encontrar eles Em algum lugar Não é porque eles já apareceram lá Que isso é ruim Mas se de Bunny Morrer é muito ruim Enfim Spirit se desce agora Do que o Amazon Talvez Dê conta do serviço Eu não faço a menor ideia De conta de dano Se deu Mas Um já era Beleza Agora O O Kappa Ele tem que dar esse dano Oh meu Deus do céu Eles focaram o O Kappa Por favor Consiga soltamente Beleza Mega Waterfall Você pode cair agora O O Kappa Na verdade não seria bom Se você cair Eu vou tentar dar o soltamente Da QPistom Pra poder Talvez Trazer você e o que ele De volta a vida Por favor Consiga Ok Eu não preciso Cara Eu odeio Eu detesto muito Me emocionar Pra usar um soltamente E o troço acaba Do nada Mas Nós derrotamos Todos os Yo-Kais Vamos voltar Para Mr. Goodside Na Timers & More Exatamente Mr. Goodside Esse era o nome dele Enfim Vamos para Timers & More Vamos para Timers & More Depois que Eu descobri O jeito de sair daqui Porque Eu não preciso É Oh meu Deus do céu Acho que se eu descer aqui Eu não quero ter que cortar o vídeo Cara Não vai ser tão difícil assim Nós sairmos daqui Vai Minha nossa Me diz que não Ah tá Ok Se eu subir aqui E Ai meu Deus Por favor Não me Não me Tá aqui Eu caio Ok Conseguimos Saindo daqui Eu só tenho que ir direto Pra Time is more Acho que é pra esquerda Se eu não me engano De downtown Então Deve ser bem perto Na real Oi Assim que eu aprendi a andar de bicicleta Nesse jogo Porque Minha nossa Parece que é tão difícil Quanto aprender a andar de bicicleta Na vida real Não que Não saiba Eu já disse que eu sabia Mas antes Eu quero curar meus yokais Porque Ah O Dibania O Dibania e o Dibania e o Acho que só o Dibania Na verdade Que morreu Enfim Cês já viram Que eu tava numa péssima situação De vida e tudo mais E eu não faço nada O Dero que nos aguarda Daqui pra frente Então Nós vamos Oh What the fuck Qual é desse yokai Ué Eu nem cliquei nele Ah Qual é a sua Fique longe de mim Não sei o que você queira Arrojar confusão Tá qual é a sua cara Eu não quero What the fuck Ok Eu não sei o que foi aquilo Talvez Um yokai difícil De pegar alguma coisa rara Eu sei lá Cara olha só pra aquele tubarão Ué Ah não Não Aqui não Holy shit Sem a menor chance Cara Eu não acredito Que isso aconteceu aqui Meu Deus Eu não acredito Bem aqui na frente Tem um yokai Mas também tem a porta Pra podermos sair daqui Eu não acredito Minha louça Mas que sorte Cara Nós passamos Minha nossa Isso foi muita sorte Ufa Nós conseguimos É Nós conseguimos Não importa o qual assustador Aquele ônibus seja Se ele não nos encontrar Vamos continuar O bom trabalho Mano Eu juro pra vocês Que eu gelei muito agora Minhas pernas estão Vamos Moça Você Viu aquela porta É provavelmente você viu né Ah Cara Isso dá muito medo Quando você é pego Despercebido Eu não fazia ideia Que isso podia acontecer Aqui em downtown Então Eu fiquei um pouco com medo Quando eu vi os números Abaixando E eu não fazia a menor ideia De onde teria uma porta Foi muita Muita sorte Que tinha uma porta Bem ali pra gente Mas bom Ainda bem que não dá Pra se atropelar Nesse jogo Senão eu já teria morrido Várias vezes Agora nós temos que Ir para o Mr. Goodside Como eu tava dizendo Eu já pensei até o fio da meada Cara Pra onde eu tava indo Era pra Pra Timers and More Timers and More Só tem que vir aqui pra esquerda E estarmos indo pra lá Dá licença Ainda bem que não dá pra ser atropelado Também Porque senão eu já teria matado Muita gente Mais do que em GTA Até Meu Deus Mais um pra conta Enfim Eu tô atravessando Várias vezes a rua Sem pedir pro sinal Eu não sei se é porque A bicicleta Me deixa fazer isso Sem Eu não sei Eu deveria me impedir Mas Ei Caraca eu dei um drift Cês viram Eu não fui um drift Mas Isso foi muito legal Vamos para Timers and More Que eu acho que eu tenho Um atalho por aqui Se eu Não Se eu subir essa escada aqui Eu provavelmente É exatamente Cara Eu tô começando a pegar A geografia dessa cidade Entender melhor o lugar Então Em breve Eu Aqui Aqui se eu não me engano Eu vou passar Pela parada Que eu passei Pra ir pro meu pai No trabalho Exatamente Ele tá a estação E aqui na direita Tá Timers and More Muito fácil Muito fácil Eu já estava preparado Pra isso E aí meu bom Você tá pronto Pra consertar meu Yo-Kai Watch Espero que sim Porque eu tive Uma boa e dura Batalha aqui Eu não faço a menor ideia De quanto tempo Vai ter de vídeo Pra renderizar Mas Ali é Conseguimos o rank B No Yo-Kai Watch Maravilha Agora É Blá 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 É Yo-Kai são muito difíceis De serem enfrentados Não é que bem De qualquer situação O Whisper pode enfrentar Esse Yo-Kai Blá 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 Porque eu sou muito forte E eu quero me mostrar E é Boa sorte com isso Precisa de alguma coisa Eu sou muito idiota Eu sei Eu sei Não me julguem Eu só tô sendo feliz enquanto eu jogo um joguinho Pra criança de 4 anos Mas aí está a bônus sim Qual o meu problema? Porque eu gosto dessas coisas De 3 segundos, cara Eu não sei porque, mas parece que eles amam tanto a gente Por estar colocando Eu não acredito É a fusão do Kiren já Minha nossa Eu tô esperando muito por esse momento, Kiren E agora ele volou para o Kiren Meu Deus do céu Que incrível, cara Ele agora tá muito mais forte Muito mais legal também Que demais, cara Eu não esperava por isso Ok, parece que tivemos A nossa primeira fusão aqui em Okai Watch Tá na mão, eu acho Mas agora nós podemos ir Finalmente, depois de muito tempo Para a casa do Eri Que requer o rank B do Okai Watch Que nós já temos Então eu vou pra lá à noite Eu não tô nem aí que vai demorar Pra eu chegar lá E muito provavelmente eu vou ser expulso Eu espero que não, cara Na verdade eu não faço ideia se eu posso chegar lá de noite Ou se eu vou Se não vou nem atender a porta Porque... Enfim, tá de noite Eu sou uma criança Eu tô indo ver outra criança Pra jogar videogame Isso é um pouco errado Crianças irem à casa das outras à noite Ainda mais Um jogo de crianças de 4 anos Que não deveriam estar saindo de casa à noite Pelo menos nessa hora Vocês viram Cara, eu acho que Okai Watch Estimula muito isso Pra crianças não saírem de casa Principalmente ou atravessarem a rua Porque se você atravessar a rua Coisas ruins vão acontecer Acreditem Em breve Se eu continuar desrespeitando isso E se eu ficar de noite na rua Vai aparecer um Oni gigante Mas aqui está A porta Com o Rank B Como eu disse Agora nós podemos entrar Ih, meu Deus Tem uma Ferrari na... Na coisa dele Minha nossa Esse cara tem grana Ah Oh, hello, Nate Oi, moça Lamento, mas Você nos pegou numa péssima hora Estávamos prontos para jantar Não está quase na hora da sua janta também Você pode vir aqui amanhã Para brincar com o Edward Ele estará livre de tarde Eu conto para ele que você veio aqui Então, é... Tchau Ok, Eddie Cadê você? Eu não acredito Esse cara deve estar dormindo Vamos lá Vamos acordar ele, pessoal Olá, Nate Muito bom ver você aqui de novo Você não cansa, não? Sinta-se em casa O Edward está no seu quarto Subindo as escadas à direita Eu irei levar algumas guloseimas Para vocês depois Ah, valeu Muito obrigado, viu? Ei Você vai ficar aí me olhando? O Eric está no seu quarto Subindo as escadas Sinta-se em casa Você tem que ficar me olhando Isso é um pouco assustador, moça Mas tudo bem É só um jogo Eu não vou julgar Subindo as escadas Ele tem uma casa muito... Nossa, Eric Parabéns Você tem uma bela numa casa, hein? Enfim Onde que está o quarto dele? É esse daqui Ele tem o telescópio mesmo Que irado A Annie ia adorar isso Enfim, Eddie Ei, Nate Por que que levou tanto tempo? Eu estava esperando por você Desde ontem, cara Meu pai me deu alguns ingressos para o museu Ah, pera Nós não íamos jogar videogame Eles vão expirar em breve, então O que acha de irmos juntos? Ao museu? Ah, ah, é claro Eu sei que você não deve ser interessado Nessas coisas de educação e tudo mais Mas... Você pode acabar tirando proveito E conseguir um pouco de cultura, não acha? As garotas amam caras cultos Elas gostam? Ah, sério? Então, qual o problema da Annie? Elas gostam, não é? Droga, vou ter que subir no meu jogo É claro É o que meu pai diz Mas, é A minha mãe, ela está fazendo uns lanches para mim primeiro Então, nós podemos nos encontrar lá Então, vai lá Eu te chamei aqui só para te dar mesmo Eu podia ter ido na sua casa Ou nos encontrarmos lá, mas É, você pode ter feito uma quest de 30 minutos e tudo mais Ah, eu me pergunto O que vai ter lá no museu? Parece que você vai ter que esperar Para jogar com o Annie outra vez É, mas eu não estou muito preocupado com isso Vamos para o museu Yeah Cara, o Annie tem... O quarto do Annie é muito legal Ah, pera Os pais dele também dormem em cama Separado What up? Qual o problema dessa cidade, mano? Todo mundo aqui é meio que intrigado Mas olha só para a cozinha do Annie Minha nossa Eu tenho uma tarpa por cozinhas Eu quero ver o banheiro dele Porque... Ok Até agora é igual o meu Onde que está o sanatório? O sanitário O sanitário Onde que está o sanitário? Ah, está bem aqui na entrada É Eu não sei onde está a pia Eu não enxerguei mais Eles são estranhos Os japoneses Enfim Nós agora vamos para o museu Que eu espero que fique perto Eu não faço a menor ideia Eu só vou seguir a seta Então, realmente, cara Essa vizinhança Ela é muito bonita, cara Olha só para essas casas Cara, Annie Você tem uma sorte Que... Minha nossa Dá licença, moça rica Eu só estou atrás do museu Por mais que eu não goste muito de museus E tudo mais Me julguem, mas Por mais que eu queira ser Queira trabalhar Num mundo artístico Eu nunca fui a um museu de arte Eu sei Eu sei Deus, como você pode Querer ser um artista No que eu falo no museu? Eu não gosto das obras De arte de museu Eu não gosto Eu gosto, tipo Shignor Sejima Ghibli Não isso Mas... Ei, Eddie Ei, Nate Eu estava começando a achar Que você não ia vir Dá uma olhada nisso É um modelo do esqueleto do T-Rex Você gosta de dinossauros também, né? É Claro Você sabe como que o meteoro Extinguiu todos os dinossauros É... A poeira do meteoro Na colisão Bloqueou o sol E mudou todo o ecossistema Ah... Ah... Você realmente não está interessado Nesse tipo de coisa, não é? Ah... Desculpa, Eddie É que eu já sabia Apenas Imagina como seria o mundo Se todos esses caras Não tivessem sido distintos Eu vou dar uma olhada Em outras partes do museu Por aí Ok, então Meu objetivo é Olhar as outras coisas Ou eu só tenho que seguir aquela seta Vamos dar uma olhada Por aqui Tem um... É... Triceratops Isso Triceratops É, ele está sem corpo Do... Mas... Tudo bem O que tem nessa porta aqui? Está trancado Ok Eu espero que ela se abra nunca Eu só vou seguir aquela seta E ver onde isso vai nos levar Porque esse episódio deve estar Muito Muito grande De longe Whisper Esse cara está olhando para a gente Ou talvez esteja olhando para você Eu não sei Enfim Esse episódio está muito longo E eu só quero terminar logo ele Eddie Eu vi isso aqui nos nossos cadernos Mas Eu acho que é só uma réplica Eu não tenho certeza Se temos sorte o bastante Para termos o original aqui É Eu não acho que Possamos notar a diferença Eu não sou muito chegado à história De qualquer jeito Eu sou mais para a área de ciências Mas De qualquer forma Eu dou meus pulos He 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 O que que tem ali? Eu não sei Eddie Por favor Me... Ah meu Deus Garoto Fica quieto Eu vou ter que ir atrás dele de novo Antes eu deveria estar aproveitando Essa oportunidade Para olhar para o museu Ok Ele está ali Minha nossa Olha o tamanho dessa mão Com licença Qual é a sua? Uou Essa mão é gigante Exatamente Ah E qual é desse troço? What the fuck Cara Esse lugar é bem interessante É a hora do duelo É um olho gigante Eu sinto que estou sendo sugado para ele Minha nossa Cara Ok Eu gostei dessa parte do museu É a parte mais artística Eu acho Mais abstrata Hum Hum É mesmo Hum Qual o problema do Nate Está rodando Que? What the fuck Você é um crítico agora Eri Com certeza está O Nate está tipo Com certeza está O que eu estou fazendo aqui ainda Vamos embora Eri Eu não entendo essas coisas Mas talvez As pessoas vão amar no futuro Está dizendo que as pessoas do futuro Vão amar Ou as pessoas agora Irão amar no futuro Nate Qual o problema desse garoto Eu acredito que seja isso que o Eri quis dizer What the fuck Grandes mentes tiveram visões super futurísticas e visionadas E calma Pausa para a garota bonita passando Eri Olha só para ela Ah Enfim Olha para aquela ali É totalmente interessante É Eu não entendi nada É Eu também não Eu acho que Eu vou olhar outras exibições por aí É Essa foi a melhor conversa que eu já tive em anos É Eu não entendi É Eu também não Enfim Vamos ver o que está escrito aqui Aqui diz Prize the sun Eu vou deixar a interpretação com vocês Tá Enquanto isso Vamos até o Eri Eri Cadê você menino Vamos embora daqui Por favor A gente já ficou bastante tempo Só quero ir embora A gente já fez a regra dos jogos Que é Interagir três vezes Por que você está olhando para a parede menino Cara Isso foi divertido É Pode postar que foi Esse tipo de hobby De Coisas Inteligentes Que temos que fazer As garotas perceberem Que somos Maneiros Eu espero que o meu pai Esteja certo quanto a isso Infelizmente Eu Não encontrei O que eu estava procurando Ah O que você estava procurando Bem Tentindo um rumor Rodando por aí Ultimamente Sobre esse museu Estão dizendo alguma coisa Sobre itens Se movendo por aí Por conta própria É Isso é um trabalho De yokai, Nate Você já sabe O que eu vou dizer Não é O que você acha Sobre aquela armadura Se movendo Eu acho Que não faz sentido Mas eu vi Eu vi com os meus próprios olhos Quando passou pela Pela sala Ah Bem Ah Quem Se você viu Então Você não é maluca Foi tão assustador Yeah Eu consegui o que eu queria Você ouviu isso Essa era a pista Que eu estava esperando Oh Entendi o seu jogo Era Uma armadura flutuante Imagina os segredos Que podem estar dentro dela Eu li numa revista Um artigo Sobre Parapsicologistas Eles no outro dia Eles tentam usar a ciência Para revelar Fenômenos paranormais Se Esse tipo de coisa existir Eu quero ver Com os meus próprios olhos Yeah Eu adoro E você Eri Então É por isso que o Eri Estava tão animado Para visitar o museu Não era sobre Essa coisa de cultura E garotas gostarem dele Não muito Enfim Eu quero descobrir mais Sobre essa armadura flutuante Também Pode ser um yokai Eu sabia que ele ia dizer isso Ei Você pode vir comigo Né Quando ficar a noite E eu descobrir Nós podemos Vir juntos para cá E provar Se esse fenômeno Realmente existe Claro É Claro Eu entendi Eu realmente não queria Estar fazendo isso Mas Ótimo Vamos nos encontrar Em frente ao museu Mais tarde da noite Yeah Aventuras de ocais Ah Fuck you Eri Fuck you também Whisper Mas bem Ah pera Um segundo Aqui eu acho que agora sim Esse é um bom Enquadramento Entendeu Enquadramento Eu sou já Enfim Eu vou terminar esse episódio Por isso aqui Muito obrigado Vocês terem mais Esse episódio Eu quero ver Vejo vocês no próximo episódio E ok Um ótimo Se inscreve